Boa noite pessoal, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês dois programas. Antes eu achava que tinha só um, que era muito bom, então eu resolvi testar um outro e trouxe aqui o resultado para vocês mesmo, está olhando e comparando para ver se realmente procede as informações. Primeiro é a configuração do meu computador, é um i7, 3770, 16 de RAM e uma GTX 660. 60Ti, sistema operacional Windows 10 Pro 64 bits. Então vamos lá pessoal. Primeiro é o que eu mais gosto, é óbvio, que é o Muvav Video Convert, que ele vem a suíte e vem esse programa dentro. Então ele é esse aqui, essa é a suíte. Aqui dentro fica todos os programas que eu acho interessante para se converter vídeo, fica aqui dentro. Então abriu um e vou estar abrindo o outro, que é esse Watchar Video Ultimate Convert. Ou Watchar Video Convert Ultimate, no caso é a versão dele, ele é a versão mais completa do programa. Ele é usado também muito para baixar vídeo, só que eu não uso para isso, então vou estar fazendo as comparações e convertendo para o mesmo formato. Esse filme é o Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, 4 horas e 23 minutos e 14 segundos. Lembrando aqui ó, o Muvav Video Switch está compatível com o Speed e esse está com versão de alta velocidade. Então aqui, vou mudar para vídeo, MP4, ó, igual original, pronto. E vídeo, vídeo, MP4 como original. Então, esse vai estar aqui, vou definir esse aqui para ver, então não vou estar mexendo em nada nele, o filme vou deixar em português mesmo, vou mexer. E foi, foi, os dois juntos. Para estar fazendo a comparação de qual vai demorar mais tempo. Os dois, lembrando que os dois é o mesmo filme, e os dois vai estar usando o processador, aqui embaixo está usando a, eu estou usando o Cashman, que é, ele visualiza tudo que está, os dois programas está convertendo, deixando mais discreto aqui, colocando mais para cima. E, não tem como dizer que é fake ou montagem, porque está os dois ligados, aqui embaixo está marcando a, resolução, a, resolução, não, desculpe, a, utilização. E, como vocês podem ver aqui, o, nenhum dos dois utiliza tanto, é, processamento assim. Só que, o, 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 se vai funcionar é e como ele ia responder é aqui eu tô gravando os dois juntos é convertendo os dois juntos pra ver se tem lá grandes diferenças né esse aqui me surpreendeu porque cedo eu testei ele tinha convertido um vídeo bastante rápido agora não está me surpreendendo então esse não vai gastar dois minutos acabou não gastou dois minutos e o outro ainda está me informando aqui que vai gastar um tempo bom porém eu ainda não testei ele sozinho mas mesmo assim ele não vai gastar muito muito tempo eu resolvi fazer isso aqui pra tá tirando o resto das dúvidas do pessoal aí que acha que é montagem então aqui é só pra mostrar que não é montagem então realmente o programa é um programa excelente e não se discute é o outro vai demorar muito tempo então deixa os comentários e qualquer coisa que eu tento ajudar que eu vi um vídeo aí de um rapaz se montou aí fez uma conversão aí disse que esse programa era maravilhoso mas não tem não chega nem nos pés eu nem vou deixar terminar de converter não porque vai demorar tempo demais então aqui o formato é do senhor dos anéis e de mkv e o formato que eu converti foi para mp4 então como abrir a pasta aqui do bovap o filme ficou com 3 e 1 e original original ele é três quatrocentos e sessenta e cinco beleza só esperta ter ajudado alguém aí